Paz do Senhor, irmãos, meu nome é Edson Júnior e Daniel A gente tá participando da semifinal do concurso Mito Pentecostal Hoje nós vamos louvar o hino da Thalita Derrota não é coisa de cristão O que há contigo, amigo, que você anda abatido Cabisbaixo e sem direção Eu não sei qual foi o motivo que deixou você caído Mas saiba que Jesus estende a mão Se levante do chão, ergue a sua cabeça Se engabar o algo que produz salvação Se levante do chão, ergue a sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Se a tristeza te pegar pelo caminho Se a estrada estiver cheia de espinhos Saiba que não há vitória sem dor E se por causa de algum pecado O teu fardo se torna pesado Toque pelo fardo do Senhor Se levante do chão, ergue a sua cabeça Se agabar o algo que produz salvação Se levante do chão, ergue a sua cabeça Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Derrota não é coisa de cristão Amém